E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu estou mostrando aqui, galera, esse addon incrível de Dragon Ball, galera. O addon, uma nova atualização desse addon espetacular, galera. Vou mostrar esse daqui que tem um sistema de kit incrível, olha isso. Ah, tô carregando meu aqui, muito fera, eu acho muito top isso, galera, muito top. Aí vai ter essa setinha aqui e essa daqui basicamente é itens... Esse daqui é pra você tá... não sei, não sei, não sei. Esse daqui eu só sei que é dessas transformações, hein, galera? Olha ali do lado, tá sem transformação. Temos aqui o Osaru, que eu posso virar o Osaru. Olha aqui, tô gigante, sério, olha isso. Vou acabar com todo mundo como Osaru. Aí você pode estar trocando aqui a transformação. Se você quiser virar um Super Saiyan, você não pode estar ficando como Osaru. Você tem que voltar ao normal. Aí você escolhe aqui, Kaioken. Kaioken! Muito top. Kaioken aumentado em 3 vezes. Kaioken aumentado em 10 vezes. Kaioken aumentado em 20 vezes. Olha isso, muito top. Temos aqui o nosso lendário. Vai, carrega o Ki, vai, vamos. Estamos quase lá. O Super Saiyajin Zoom, vamos lá. Estamos quase lá, galera. Quase ultrapassando o nosso limite, sério. Não tô entendendo esse TP. Quase lá, nível... Não sei se é porque eu tô no nível 0, mas tá. Super Saiyajin... Ah, esse daqui é o Super Saiyajin falso, galera. Isso só basicamente fica assim, ó. Com o cabelo normal e com o Kid Super Saiyajin. Temos aqui o Super Saiyajin Zoom. Olha que lindo, galera. Olha o Super Saiyajin Zoom. Eu estou como o Super Saiyajin Zoom. Vamos ultrapassar o poder do Super Saiyajin. Esse é o Super Saiyajin 2, galera. Pouca diferença do Super Saiyajin Zoom. Só muda que tem um raiozinho que aparece. Mas vamos ultrapassar esses poderes. O que ultrapassa o Super Saiyajin Zoom 2? O Super Saiyajin 3. Olha que lindo, muito lindo. Mas se isso não é o limite do nosso poder, vamos ultrapassar. Temos aqui o Super Saiyajin Zoom 4. Muito top. Olha o jeito desse cabelo, galera. Muito top o Super Saiyajin 4. Muito fera. Então, o que é mais poderoso do que o Super Saiyajin 4? O Super Saiyajin Deus. Muito lindo. Eu acho que é um dos modos mais bonitos que eu acho da Adam. É o Super Saiyajin Deus. Mas temos também o Super Saiyajin Blue. E este cabelo do poder, galera. Agora vamos para o Instinto Superior Incompleto. Olha os olhos dele. Muito lindo, galera. Eu estou muito forte desse jeito. Olha isso. Muito top. Temos também o Instinto Superior Completo aqui, galera. Muito fera, galera. Olha isso. Mas além disso, nessa Adam aqui, galera. Também temos aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que está aqui na aba de... Não, eu não sei. Aqui é na parte de roupas. Temos aqui a roupa do nosso querido Nappa. Também temos a roupa do nosso muito amado e odiado Goku Black, galera. Tem até o sapatinho aqui. Vamos pôr o sapatinho do Goku Black, galera. Goku Black com o Instinto Superior. Muito fera. Temos também aqui a nossa roupa do Goku. Roupa do Goku, galera. Que eu gosto muito. Acho muito linda essa roupa. Aqui a roupinha do Goku. Estilosinho. Estou estiloso com a roupa do Goku, né? Temos aqui a roupa do Gohan, galera. Aquela roupa que ele usou para enfrentar o Mar de Bull, sabe? Aquela roupa... Eu não lembro quem deu para ele, mas tá. Essa roupa aqui, galera. Olha o Gohanzinho. Muito top. Aí tem umas espadas aqui que eu vou pegar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Primeiro temos aqui a espada Z, lindara. Espada Z. Também temos aqui a espada Katana, que essa daqui é do amigo lá do Goku, o que cortou o rabo do Vegeta. Temos aqui o bastão, galera. Eu acho que o bastão mágico do Goku é muito top. Temos aqui a foice de Ki que o Goku Black usa, galera. Mas tá. Aqui, ó. Tem Ki bem. Ki maligno. Ah, o Ki maligno, galera. Caso você escolha o Ki maligno aqui, ó. Vocês vão conseguir, ó. Caiu quente. Deixa eu ver aqui. Super Sardins falsos. Super Sardins blue. Super Sardins blue. Super Sardins de Deus. Super Sardins de Deus blue. Ah. Se eu conseguir, galera, o Super Sardins blue, galera. Sim, o Super Sardins... Não, o Super Sardins rosé, galera. Eu queria ficar com o rosé para mostrar para vocês, galera. E esse é muito top. Tá. Além disso daqui, temos aqui as esferas do dragão e as nuvens. Maligna e normal aqui, ó. Temos essa nuvenzinha aqui, ó. A esfera do dragão que vocês vão encontrar para invocar o Xilong. Eu acho que você precisa de... Eu não sei como é que faz para invocar o Xilong. Eu acho que... Opa, deixa eu apanhar aqui em ordem. Opa, é assim. E uma no meio. E eu acho que é assim. Eu acho. Eu só não tenho certeza. É, eu acho que não. Não é assim que invoca o Xilong. Temos aqui a nuvem voadora. Você pode estar voando com ela, ó. E tem a nuvem preta que voa dola. Voadora. Que eu não sei se ela é do mal ou algo desse tipo. Mas tá. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos para os spawns que eu vou mostrar também os spawns para vocês. Acabou o meu poder do Super Saiyan, sabe? É limitado, sabe? Eu acho isso muito legal porque é limitado. Você não vai ficar para sempre com esse poder, né? Então isso é bem legal, galera. Tá. Primeiro temos aqui o nosso querido Vegeta. Olha o lendário Vegeta aqui. Temos também aqui o Kami-sama. O nosso querido Goku. Sombra para treinar. O Hadith. O Nappa. Temos também aqui o nosso querido Piccolo. E o Gugu fica falando sozinho aqui, né? Tá, galera. Deixa eu pegar aqui os outros. Parei no Piccolo. Vamos ver o que mais tem aqui. Nappa. Corinho. Ou é, Mescaim. Eu acho que é o Mescaim aqui. É, o Mescaim. Então, galera. Basicamente, esse daqui é um addon. É um addon muito incrível. Feito para você estar jogando um sobrevivência aí. Você vai iniciar na... Nessa... Nesse local aqui. Mas você vai conseguir... Consegue invocar o Shailong. Eu só não sei o certo como é que você faz para um invocar o Shailong. Mas dá claramente. Tendo várias missões para você estar fazendo e jogando. Tá muito top. Agora, galera. Vamos ver se na pasta, a pasta de como você está baixando. Olha aqui a gente. Primeira pessoa. Que lindo. Como você está baixando e instalando esse addon incrível aqui, galera. Muito top. Galera. Primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até estar carregando a página. Olha, carregou. Aí vocês vão... Opa, não. Deu certo. Vão clicar de novo. Está meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos que já está terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu estou entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem estar instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você está instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura. Ok, já ativou. E vocês fazem o resto. Mas, caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas, você confere. Vem aqui. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome para garantir. Hiro. Hiro. Isso vale para qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência criativa. Escolha a sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo. Para estar baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.